Olá, inicia agora mais uma edição do programa Câmara em Pauta e nós temos aqui conosco hoje no estúdio o delegado-chefe da Polícia Federal de Santa Maria, Getúlio Jorge de Vargas, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Então, delegado, quais são as atribuições da Polícia Federal aqui na cidade? As atribuições da Polícia Federal, da Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria e da Polícia Federal como um todo, elas são inúmeras. A nossa delegacia, ela tem a polícia propriamente dita e a polícia administrativa. Hoje na esfera administrativa, a gente atende, que é muito importante, que as pessoas procuram muito, emissão do passaporte. Então, emissão do passaporte, a pessoa, ela acessa o site da Polícia Federal, onde é que é ali, tem todas as necessidades, os requisitos para a emissão do passaporte. E, posteriormente, após agendar o horário através do sistema, o cidadão comparece na Delegacia de Polícia Federal, onde ele faz os procedimentos necessários ao passaporte. Passado em torno de uma semana, a Casa da Moeda, que emite o passaporte, é importante que se diga que a Casa da Moeda, que emite o passaporte, retorna o passaporte à Delegacia de Santa Maria, onde é entregue ao cidadão. É importante dizer que o cidadão tem que ir lá buscar o passaporte, porque hoje o sistema funciona mediante a impressão digital. A pessoa tem que fazer a impressão digital para receber o passaporte. Quer dizer, não há possibilidades, a não ser uma coisa totalmente por questão de saúde, uma questão muito grave, que se permite a entrega do passaporte via procuração ou procedimento parecido. É o cidadão que tem que buscar o passaporte. Nós temos a atribuição também do controle de produtos químicos, a Delegacia de Polícia Federal também tem, a Polícia Federal tem, que é o controle e a fiscalização de todas essas empresas, por exemplo, farmácias e laboratórios que trabalham com produtos químicos. Também, da mesma forma, está no site da Polícia Federal como funciona e quais os documentos necessários. Temos a segurança privada, que a segurança privada é a fiscalização e controle das instituições financeiras, dos bancos, das empresas de vigilância, dos cursos de vigilância. Então, é uma série de atribuições no que diz respeito a essa questão de segurança privada, quer dizer, empresas de vigilância e também instituições financeiras. Esses eventos com guarda, com segurança armada, isso aí a legislação prevê, a legislação é muito cuidadosa com isso, então a gente tem trabalhado muito nessa situação de efetivamente fiscalizar essas empresas que hoje prestam serviço de segurança privada. Temos também, que a delegacia é muito procurada, principalmente numa época de violência, uma época em que tem que estar muito presente essa questão da violência, é o SINARME, o Núcleo de Armas, que é onde é que o cidadão verifica as condições para ter um registro de arma ou para ter um porte de arma. Como é que funciona o processo de registro de arma, o porte de arma nacional? O registro de arma, hoje, o registro de arma é aquele direito que o cidadão tem ser preenchido os requisitos de ter uma arma dentro da sua casa ou dentro do seu estabelecimento comercial. Quer dizer, o registro de arma, ele não dá poder do cidadão transitar com a arma. O porte, que é muito restitivo pela legislação vigente, é uma série de exigências para o porte, com a lei do desarmamento, com o estatuto do desarmamento, restringiu muito o acesso ao porte de arma, mas tem determinadas pessoas, pelas condições previstas na legislação, que têm direito à porta de arma. É importante que se diga que, além da documentação, além daqueles aspectos formais, é muito exigente e é muito cuidadoso esse olhar no que diz respeito, primeiro, a capacidade psicológica, as condições psicológicas do indivíduo para ter uma arma, e também a capacidade técnica. O indivíduo, ele está adestrado, ele está qualificado a usar a arma de fogo. Porque uma arma, eu digo o seguinte, a arma é que nem um veículo, que nem o carro. Um cidadão inabilitado para dirigir um veículo, um automóvel, ele comete os mais absurdos. Imagina, então, um cidadão, um indivíduo, com uma arma, sem condições técnicas, sem estar qualificado para o uso da arma e sem estar, principalmente, psicologicamente preparado para o uso da arma. Então, há um cuidado muito grande. Mas é claro, é claro que todo aquele cidadão que apresentar as condições técnicas, apresentar as condições psicológicas e a documentação necessária, o que é documento necessário, é ele estabelecer, ele fixar, ele demonstrar que, efetivamente, ele precisa da arma. Só o aspecto, hoje, está muito violento, a violência impera. Isso não é motivo para todo cidadão andar armado. Então, a legislação prevista atualmente é essa, as exigências são essas. A gente sabe que existe, tramitando no Congresso Nacional, umas mudanças na legislação. Mas, por enquanto, o trâmite é esse. Nós temos o núcleo Sinarme, que é encarregado desses procedimentos. E é importante que se diga que aquela arma, o que aconteceu antes do Estatuto de Desarmamento? Todas as armas estavam registradas no sistema da Polícia Civil, das Polícias Estaduais. Com o Estatuto de Desarmamento, foi aberto um período, que a gente chama de período de anistia, que todas as armas que estavam naquilo tiveram que ser registradas na Polícia Federal. Aquelas armas que não foram registradas na Polícia Federal, hoje, elas não têm condições de serem registradas. A única forma, a pessoa que está com uma arma não registrada na Polícia Federal, ela está com uma arma ilegal, ela está irregular. Então, ela tem que tomar as providências no sentido de entregar essa arma à Polícia Federal, para que a Polícia Federal encaminhe o Exército para a devida destruição. Então, as armas que são recebidas por herança, não há possibilidade de regularização? Não, a arma recebida por herança, se ela está registrada no sistema SINARME, se ela está registrada na Polícia Federal, não há problema. Vai ter que, claro, existe o inventário, tem que ver, existe o inventário, se é de herança, se a pessoa, através do inventário, foi destinada aquela arma para ela, e aquela arma já está registrada na Polícia Federal, quer dizer, a pessoa que detinha aquela arma na época, na época da anistia, ela registrou, sem problema nenhum. Existem questões que, vamos dizer, uma arma que estava extraviada na época da anistia, e foi encontrada agora, ou que tinha sido furtada e a Polícia Civil recuperou, ou a Brigada Militar, ou a própria Polícia Federal recuperou essa arma. Existe uma ocorrência que, na época da anistia, essa arma estava em lugar incerto e não sabido. É claro que, mediante uma determinação judicial, esse cidadão lhe procura a justiça, ele vai demonstrar, através da justiça, de que essa arma, na época, não podia ser registrada, porque essa arma estava extraviada, ou estava em lugar incerto e não sabido, e, através da justiça, o juiz vai determinar que essa arma seja registrada em nome do cidadão, e a Polícia Federal, assim, vai o fazer. Existe também, importante dizer, aquelas armas que são de colecionadores, colecionadores, que são as armas de colecionadores, elas são registradas no sistema do Exército. Então, a Polícia Federal não cuida de arma de colecionadores. Então, ela cuida de arma do cidadão comum, do cidadão que usa, ou com registro com porte comum. Aquele cidadão que é colecionador, que tem arma, que existe muita gente que coleciona arma, é o Exército que cuida disso. É assim que funciona. Quais são as armas que são permitidas? As armas que são permitidas são aquelas de uso civil, que está na legislação, está no site da Polícia Federal, não pode ser arma de uso restrito. Vamos dizer, eu cito, por exemplo, uma arma calibre 9mm. Uma arma calibre 9mm, ele é exclusivo das forças policiais. A Polícia Federal usa arma calibre 9mm, essa arma não é permitida. Por exemplo, vamos citar, um Revolta 38, do uso civil. Essa é permitida e tem algumas pistolas que são permitidas. Aí são inúmeras armas de uso restrito, que não pode ser, e inúmeras armas de uso civil, uso liberado. O senhor comentou que quem solicita o porte de arma, necessariamente precisa ter plenas condições psicológicas e técnicas para poder receber essa documentação de liberdade, para poder ter o porte de arma. A Polícia Federal é quem faz essa análise psicológica e oferece alguma capacitação técnica? Não. A Polícia Federal, ela faz o processo e ela faz uma entrevista com o cidadão que postula o registro ou o porte de arma. Existem psicólogos credenciados pela Polícia Federal em cada região, cada circunscrição. Aqui em Santa Maria, a Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria tem 42 municípios que ela atende. Júlio de Castilho, Tupaceretã, Jaguari, São Vicente, São Cepé, a quarta colônia toda. Então, todos esses cidadãos que desejam, que postulam uma arma, ou seja, para uso em casa, ou registro, ou seja, para transitar com ela, ou porte, eles têm que se encaminhar à Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria. A fixação do lugar onde é que eles têm que ir vai pela circunscrição da delegacia. Existe nessa região, nessa circunscrição, um psicólogo, alguns psicólogos credenciados e alguns instrutores credenciados. E esses instrutores credenciados, eles fazem um treinamento na Polícia Federal, eles fazem um exame, uma seleção na Polícia Federal, que é muito exigente. Realmente, os instrutores hoje capacitados para fazerem o teste de armas na Polícia Federal são muito competentes, porque o exame é muito rígido. E, da melhor forma, os psicólogos, os profissionais da área de psicologia, são credenciados. Então, o indivíduo, ele encaminha, o cidadão encaminha o pedido, faz o processo, monta o processo e ele vai entrar, ele vai buscar no hall, no site da Polícia Federal, ele vai buscar o psicólogo que ele deseja, o instrutor que ele deseja. E aí, ele vai fazer os exames e esses exames, o instrutor e o psicólogo encaminham à Polícia Federal. A análise preliminar é feita por chefe da delegacia, no caso, ou o meu substituto, ou alguém que eu delego essa função, um delegado. Ele analisa, verifica as condições, faz a entrevista com o postulante e dá um parecer que não é vinculativo. Esse parecer vai para o superintendente da Polícia Federal em Porto Alegre. Quem concede o registro, o porte de arma, é o superintendente da Polícia Federal em Porto Alegre. O chefe da delegacia concede o registro. Eu tenho autonomia para conceder o registro. Eu não tenho autonomia para conceder o porte. Então, eu caminho o processo a Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, novamente, é analisado todos os documentos, os requisitos estão preenchidos. E, claro, o parecer do chefe da delegacia também é analisado. E o superintendente pode deferir ou indeferir. Ele não está obrigado a concordar comigo. Ele não está vinculado ao meu parecer. E, caso positivo, retorna a Santa Maria, que vai para Brasília, sim, só para emitir a carteira. Aí, veio para emitir o porte, a carteira. O registro é mais, deu para perceber já, que o registro é mais fácil, é mais flexível. O porte é bem mais exigente. E qual é a idade mínima? 25 anos. E quanto à campanha do desarmamento, um cidadão que quer se desfazer de uma arma, é só chegar em uma delegacia de Polícia Federal e entregar? Ele tem que providenciar a guia de trânsito. Porque, vamos no seguinte, ele pega a arma dele lá na casa dele e vem para entregar na Polícia Federal. E, nesse trajeto, ele é abordado, por exemplo, pela Brigada Militar. Ou não é abordado, sofre um acidente com o carro e vamos lá atender o acidente e o cidadão está com a arma dentro do carro. Porta ilegal de arma. Então, a gente orienta, a gente orienta no sentido de que entre em contato com a Polícia Federal, entre em contato com a delegacia, para que seja orientado para vir buscar a guia de trânsito. Com a guia de trânsito, ele vai dizer, eu quero trazer a arma lá de São Pedro. Quero entregar a arma, não tenho mais interesse, a minha arma não tem mais interesse. Quantos dias o senhor precisa para isso? Ah, preciso de atal, eu vou trazer. Vai ser dada essa guia de trânsito, ele vai vir com tranquilidade trazer a arma dele até a Polícia Federal. Existem vários municípios, eu não tenho, claro, não tenho na memória agora, mas existe no site também, no site da Polícia Civil também existe, várias delegacias da Polícia Civil que estão aptas a receber também. Não é só a Polícia Federal, porque daí a Polícia Civil encaminha para a Polícia Federal. É para o cidadão ter mais facilidade. A gente fez já há um tempo atrás e agora em função das eleições, em função das Olimpíadas, não foi possível fazer esse ano, é a gente deslocar servidores da Polícia Federal, divulgar antes através da imprensa, imprensa falada, escrita, televisionada, divulgar tal dia a Polícia Federal vai ficar dois, três dias na região de Faxinal Suturno, por exemplo. E as pessoas vão ali e buscam a guia de trânsito. Para que isso? Ah, na região de Tupã-Seretã, na região de Júlio de Castilho, ali, lá na região de Jaguari, por quê? Para a gente facilitar a vida dessas pessoas. Quer dizer, uma pessoa lá de Tupã-Seretã em vez de vir aqui em Santa Maria buscar uma guia de trânsito, a gente, isso a gente tem feito com as câmaras de vereadores, a Câmara de Vereadores tem feito esse processo, assim, nos cedidos, cedido uma sala, tem facilitado para a gente, a gente tem feito isso. Esse ano, infelizmente, em razão de todo esse envolvimento, né, com a Olimpíada, até ontem, né, e vai até agora dia 7, tem a Paralimpíada, a delegacia tem muitos servidores trabalhando na fronteira e nos aeroportos, a delegacia de Polícia Federal de Santa Maria, e agora já vem também o período de eleições, né, Então, a gente, esse ano, a gente está prejudicado para fazer isso, mas em 2017, com certeza, a gente vai retomar. A gente chama de A Polícia Federal Vai Até Você, é um projeto que a gente vai até a comunidade para facilitar a vida da comunidade. A Polícia Federal também é responsável por reprimir o tráfico ilícito de substâncias que são entorpecentes, né? Como funcionam essas ações? É, as ações da Polícia Federal, a gente vem na evolução dos tempos, eu tenho 36 anos de polícia, né, estou há 11 anos em Santa Maria como chefe da delegacia, e a repressão ao tráfico de droga, como o crime organizado evolui, a gente, a polícia também evolui, né. Hoje a Polícia Federal, ela não que ela deixe de fazer esse combate ao tráfico formiga, ao tráfico domiciliar, ao tráfico do dia a dia, não, de forma nenhuma. Mas nós temos umas parcerias, até por força da legislação, os convênios que existem das polícias estaduais com o governo federal, no sentido de que as polícias civis estão, né, estão aptas, estão, pela legislação, também são, tem atribuição de combate ao tráfico de drogas. Então a Polícia Federal, nos últimos tempos, ela tem se dedicado muito em trabalhar com inteligência, com inteligência, e trabalhar no foco, que é o tráfico internacional de drogas. Repetindo, não, não que a Polícia Federal, não que a delegacia de Santa Maria não vá fazer o tráfico domiciliar, não. E nesse, eu te mostro alguns números, até eu tomei o cuidado, nem sabia o que nós íamos tratar sobre esse assunto, mas eu tomei uns cuidados para te ver o seguinte, no Rio Grande do Sul, né, mais ou menos no ano de 2015, a Polícia Federal apreendeu em torno de quase 1.300 quilos de maconha, uma tonelada e 300, entende? Quase 800 quilos, né, de cocaína e de êxtase, 3.600 comprimidos de êxtase. Isso foi em 2015. Para você ver uma coisa, agora em 2016, até agora, maconha, 2.300 quilos, quer dizer, 2 toneladas e 300, né, cocaína, 320 quilos, desculpa, maconha, 2.300 quilos, para te ver como a cocaína, nós estamos na metade do ano, né, e êxtase, 74 mil balas. Então, isso te dá uma demonstração, né, do que a droga química, a droga química, que é uma droga, uma droga bem mais cara, né, como está entrando no Estado. Isso, recentemente, foi noticiado aí, né, no, 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 foi pego lá no aeroporto. Então, a gente tem se dedicado muito ao tráfico, ao tráfico internacional. Da mesma forma, eu sou chefe da delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, mas também sou coordenador da Operação Sentinela na fronteira. Então, eu coordeno as atividades na fronteira, desde lá do Iraí, da divisa com Santa Catarina, né, até o Chuí, na fronteira. Então, a gente tem desenvolvido uma série de atividades para coibir o quê? Coibir o tráfico de droga, coibir o contrabando e coibir também, de forma muito incisiva, de forma muito presente, o tráfico de armas e munição. Porque a gente vê hoje muita arma, muita munição entrando, essas, Porto Alegre, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e essas drogas, essas armas, essa munição, elas entram, elas entram pela fronteira, né. Nós temos uma, nós temos aí mais em torno de 2 mil quilômetros de fronteira, quase mil quilômetros de fronteira por água e quase mil quilômetros de fronteira por água. Nosso estado é um estado que tem uma vasta fronteira. Agora, nós estamos desenvolvendo, desde há três meses atrás, junto com a Brigada Militar, uma operação que se chama Natureza Degradada, que além do combate dos crimes, dos crimes transnacionais, que são esses crimes de fronteira, tráfico, contrabando, a gente está combatendo também a prática do crime ambiental. A gente vê na fronteira, o Rio Uruguai, muito presente, né, destruição da mata para criar portos clandestinos para entrar para a prática desses crimes que eu citei, os crimes transnacionais. Então, a Polícia Federal, ela abriu o olhar para a nossa fronteira, né, já vinha de muito tempo, em parceria com a Polícia Civis, em parceria com a Brigada Militar, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Exército, com as Polícias Rodoviárias Estaduais, porque eu vejo assim, né, a gente não tem como trabalhar... É muito o seguinte, o crime é organizado e nós temos que trabalhar de forma integrada. Então, temos tido uma parceria aqui em Santa Maria, com o delegado Sandro, com o coronel Vornei, né, com o acedo da PRF, com o Robson da Polícia Rodoviária Estadual, com o nosso comandante Cardoso do Exército, o general Cardoso, que foi embora agora e está vindo outro, já veio outro, assumiu outro coronel, o Amaro. Então, a gente, essas parcerias que eu vejo, que Santa Maria, eu vejo assim, com um olhar diferente. Eu trabalhei em diversos lugares do Brasil e aqui em Santa Maria eu vejo muita integração. As dificuldades são muitas, são, as dificuldades são enormes, mas a gente está muito integrado e isso facilita. Como também com o Poder Público, né, com o Poder Público Executivo Municipal, com a Câmara de Vereadores, nos nossos atos, né, nos nossos projetos sociais, né, nas nossas coisas da comunidade. Porque, fugindo um pouco do que tu me perguntou, polícia não se faz, né, segurança pública não se faz só com polícia. Segurança pública a gente tem que ter um olhar diferente. Segurança pública se faz com uma iluminação boa na cidade, uma iluminação de efetivamente, né, atenda aos anseios e às necessidades da comunidade, que a comunidade possa andar na noite, possa andar no final de semana, durante a noite, possa ir nas suas praças, tomar seu chimarrão. Então, segurança pública, o que é isso? Nós precisamos de iluminação. As nossas câmaras de vigilância são muito importantes. Eu vejo, assim, aqueles municípios que estão investindo em câmaras de vigilância, realmente a criminalidade, ela tende a baixar. Por quê? Porque nós não temos condições, né, de ter um policial em cada esquina. Isso é ilusório, isso é totalmente... Então, nós temos o quê? Nós temos que trabalhar essas questões da iluminação, essas questões das câmaras, as questões sociais. Eu vejo, eu defendo, assim, muito quadro de futebol nas praças, prática esportiva. Nós temos que investir, né, nós temos que trazer para a segurança pública a questão social, a questão do amparo, a questão da busca, a questão de ocupar essas crianças que andam na rua. Ocupar, eu lembro aí, eu sou, tu é nova, eu sou bem mais antigo, né, a época dos campos de futebol varziano, né, dos campos, os campinhos de terra, onde a gente cansava, chegava no final do dia, estava tão cansado que era ir tomar banho, né, e ir para a cama, para o outro dia ir para o colégio. Isso aí que eu acho que a gente tem que trazer, porque segurança pública, nós não vamos fazer só com polícia. Eu sempre digo assim, né, quando chega na polícia, é porque já chegou no final, né, quando chega na polícia, a polícia é o médico, né, o paciente está na UTI. Eu sinto assim, quando vem procurar polícia, é porque o paciente está na UTI. Então nós temos, a gente tem que abrir a visão, né, o olhar e trabalhar junto com os poderes públicos. A gente sabe das dificuldades do poder público municipal, a gente sabe das dificuldades financeiras que se passa hoje no município, o estado, a federação, mas nós temos que buscar, né, buscar com criatividade, com responsabilidade, buscar soluções para a nossa comunidade. Voltando à questão das denúncias, é, caso um cidadão possua uma denúncia de porte de alguma substância entorpecente, ela, esse cidadão, ele liga para a Polícia Federal e como são analisadas essas denúncias? Existe algum sistema de proteção para essas denúncias? Não, nós temos um telefone, né, 055-32-18-90-98 e 055-32-18-9000, que é o telefone do plantão. A Polícia Federal tem em plantão 24 horas, para aquela pessoa que não quer comparecer na delegacia. A gente garante total sigilo. Nós dependemos, as polícias, não é a Polícia Federal, as polícias, os órgãos de segurança, dependem muito da comunidade. A comunidade é o olhar dos órgãos de segurança pública. Porque eu cito o exemplo, lá no bairro X está acontecendo alguma coisa errada, algum crime, alguma irregularidade, alguma contravenção, quem é que tem o olhar daquilo? É a comunidade que mora lá. Nós precisamos, eu tenho falado sempre, porque eu tenho a oportunidade de falar, nós precisamos muito da comunidade. Nós precisamos muito do cidadão, do cidadão do bem. Por quê? Porque nós não temos uma bola de cristal. A polícia não tem, a Brigada Militar não tem, a Polícia Civil não tem, a Polícia Federal não tem, uma bola de cristal para saber onde é que vai acontecer o crime, onde é que está acontecendo o crime. E isso, só a comunidade, só aquele cidadão que reside lá, que sabe o que está acontecendo. Nós, então, através do telefone que eu coloquei, a gente tem, eu sei que a Polícia Civil tem também, a Brigada tem também, o 190, claro que o 190 já é uma coisa mais imediata, né? Mas pode denunciar para a gente, a gente dá garantia do sigilo, nós temos responsabilidade com a informação, nós temos responsabilidade com o cidadão que transmite a informação, que denuncia e peço, peço, peço que a comunidade denuncie. A comunidade tem que nos ajudar, a comunidade, o cidadão do bem, ele tem que cooperar com as suas polícias, com seus órgãos de segurança para que a gente possa fazer nosso trabalho. Se o cidadão não quer falar por telefone, quer comparecer na delegacia da Polícia Federal, nos procura, nós temos o serviço de núcleo de operações, tem um colega lá que recebe essa pessoa garantindo também, porque às vezes por telefone a pessoa não tem condições de dar aquelas informações que ela gostaria de dar. Então, pode comparecer na Polícia Federal, pode comparecer na nossa delegacia, o plantão é 24 horas e a gente garante total sigilo. E mais uma vez eu peço, a gente precisa da ajuda da comunidade, porque só através da ajuda da comunidade a gente vai conseguir prestar aquele serviço que a comunidade espera da gente. Que nós somos o quê? Nós somos servidores públicos, né? Nós somos servidores e infelizmente estamos num momento, como servidor público da segurança pública, a gente se sente, a gente sabe que as coisas não estão bem, mas nós temos que buscar soluções. Nós, comunidade, agora mesmo está sendo aí, desenvolvendo o projeto da Polícia Cidadã, que é buscar a presença da polícia lá, a polícia comunitária, mas nós temos que ir lá oferecer, nós temos que ir lá e botar energia. Tem aquela rua lá que não entra, nós temos locais ainda aqui em Santa Maria que não entra carro, que não entra lá, que está fechado. Isso aí é questão de segurança pública. Como é que a polícia chega lá? Se nem o cidadão consegue chegar. Como é que o gás chega lá? Como é que o médico chega lá? Como é que o enfermeiro chega lá? Então, tudo isso é segurança pública, sabe? Porque o cidadão tem que se sentir digno, ele tem que saber das suas obrigações, mas ele tem que saber dos seus direitos e tem que exercer seus direitos. Então, é tão importante, a gente falava assim, o momento que nós estamos agora, momento, eu sei que essa é a casa do povo, aqui é a casa do povo, eu sei que nós estamos, eu como polícia judiciária da União, estou proibido de falar sobre eleições, vocês também como servidores da Câmara estão proibidos, principalmente no canal, mas não é falar, o momento é importante, a comunidade tem que saber bem quem são seus candidatos, ouvi-los, questioná-los, saber o que cada um pensa, para quê? Para que a gente possa, todos os candidatos são bem-intencionados, é claro, mas nós temos que escolher os que estão melhores e preparados. Eu digo, eu não posso falar sobre política, eu não posso falar sobre eleição, eu sou polícia judiciária da União, sou eu polícia eleitoral, mas eu, na hora que for colocar meu voto lá, eu me torno cidadão Getúlio, né? Eu me torno cidadão Getúlio e voto, procuro votar consciente, mas para mim votar consciente, eu tenho o quê? Eu tenho que ouvir, ouvir, eu ando muito por Santa Maria, eu já estou aqui há 11 anos, eu acho que eu já conheço um pouco das coisas da cidade, como é que funciona, né? Como é que já são tantas eleições que a gente está aí, e eu espero, sinceramente, né? Que a gente tenha a felicidade, que no momento a gente tenha a luz, de escolher o melhor candidato, independente de partido, independente, né? O melhor candidato, para quê? Para que Santa Maria, que tão sofrida nesses últimos tempos, né? Aquele episódio da Boate Kiss, tudo aquilo ali, aquilo ali nos judiou muito, tanta coisa, né? Que a gente consiga, e aos poucos, retomando a nossa vida normal, e estamos retomando, né? Mas só vamos retomar com muito trabalho, né? E de forma integrada, de forma unida, independente de cor partidária, independente de qualquer coisa, né? Vamos falar de coisa boa, então. O senhor é um dos idealizadores do projeto Inspira, né? É uma parceria da Polícia Federal com o FSM, que buscou aproximar os filhos das mães detentas, né? Como é que funciona esse projeto? É, esse projeto foi nas minhas, né? Nas minhas andanças, nas minhas leituras, eu vi uma coisa, mais ou menos, não era bem na mesma linha, mas um trabalho que dizia que muitos filhos de presas não tinham contato com as mães, em razão de que o pai estava preso, a mãe estava preso, o irmão estava preso, o avô e a avó, pessoas de idade, a criança não tinha. E me chamou a atenção aquilo, e também uma questão que há muito tempo me incomoda. essa questão é da opinião, da opinião que a comunidade, que as pessoas, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas, tem em relação à polícia. Porque o que que é? A polícia vai lá, prende o pai. Aí a polícia vai lá, prende a mãe. Aí a mãe, depois, a polícia vai lá, prende o irmão. E aquilo, aquela criança que vai vendo isso, ele já vai se criando com uma coisa ruim dentro dele em relação à polícia. Quando ele vê a viatura da Brigada Militar, ele já vê aqui, vem para fazer o mal. Quando ele vê a viatura da Polícia Civil, já vem para fazer o mal. Quando vê a viatura da Polícia Federal, já vem para fazer o mal. E foi também uma coisa que eu pensei, nós temos que desmistificar isso aí. A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Brigada, só a Segurança, não estão aqui para fazer o mal. Mas como é que tu faz isso? Como é que tu trabalha isso? E, em cima dessa ideia, a gente tem um termo de cooperação, a Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, a Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, através da Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, nós firmamos um convênio de cooperação com a Universidade Federal. E aí um parêntese, a Universidade Federal é uma coisa maravilhosa. A Universidade Federal, ela tem um potencial tão grande que eu acho, eu não sou cidadão de Santa Maria, eu não tenho título, mas eu me sinto cidadão de Santa Maria. Eu estou aqui há 11 anos. Então, eu me sinto um cidadão santamarense. E para a gente ser cidadão de uma cidade, cidadão de um município, a gente não precisa ter título. A gente precisa sentir cidadão. E eu vejo assim, o Santa Maria, a Universidade, que laboratório, tudo o que tu precisa na Universidade de Santa Maria, tem. Tem jornalista, tem psicólogo, tem dentista, tem médico, tem enfermeiro. e eu digo, meu Deus, nós temos que buscar. E buscamos um termo de cooperação com a Universidade, a Polícia Federal firmou. E eu busquei esse termo de cooperação a nível de Estado e hoje nós temos um termo de cooperação. Então, é o seguinte, está legitimado, todos os atos que a Polícia Federal, não só a Delegacia Santa Maria, nós temos hoje outros projetos, carbono neutro, com a Universidade. buscamos através do reitor hoje, o reitor professor Burma, que foi receptivo de primeira e criamos, junto com a Universidade, pensamos no projeto Inspira. O que seria isso? Um dia diferente das mães presas com os filhos das mães presas. Inicialmente, buscamos apoio da Varda de Execução, doutor Fábio, Varda de Execução Criminal, que é quem pode autorizar a saída das presas, através da SUSEP, quais as presas que seriam favorecidas, foram escolhidas 10 presas e seus filhos, que deu em torno de 20 e poucos filhos. Buscamos apoio da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Exército, da Base, de várias instituições, entende, no sentido que uma própria empresa privada, porque a gente precisava do apoio no sentido de que quando você tira as presas lá do presídio, você tem responsabilidades, até porque você não pode criar uma situação que vai refletir num problema para as mães e para os filhos, porque eles vêm ali e passam um dia. E fomos, e fomos assim, olha, foi maravilhoso, foi um evento excepcional, uma demonstração de dignidade, de cidadania, do exercício da cidadania, porque o fato de uma pessoa estar presa não é que ela perdeu o direito à dignidade, ela está naquele momento privada da liberdade, por quê? Porque ela cometeu um ato, cometeu um ato que transmediu a norma da sociedade, mas ela não perdeu o direito à dignidade, ela tem o direito à dignidade, então ela está pagando por aquilo ali, então nós vamos dar um pouquinho de dignidade para aquelas mulheres mães e o direito à cidadania para os filhos, o filho tem que ter acesso, tinha criança ali, fazia três anos que não via a mãe, três anos, só no parto, então foi uma coisa maravilhosa, trabalhamos aquilo ali, os dentistas das universidades, os dentistas da universidade vieram e tratar dos dentes das crianças, o projeto continuou, foi lá em março, abriu o projeto, iniciou, em julho, junho, julho, os dentistas, a odontologia da universidade foi lá no colégio, aí foi lá no colégio, lá na comunidade e tratou dos dentes de novo, acompanhando a evolução da dentição dessas crianças, e isso fez com o quê? Isso fez com o quê a gente pensou, deu certo, deu, tem algumas coisas a corrigir, tem, então está previsto agora para dia três ou quatro de novembro, a segunda fase do projeto, a segunda fase do projeto que vai ser o seguinte, vamos aumentar, claro, algumas mães saíram do presídio, já estão no regime semiaberto, então vai aumentar, nós éramos, foi dez mães, a gente vai botar mais dez, como algumas saíram, vai dar em torno de quinze mães, e vai, vamos buscar as crianças, aquelas crianças que foram atendidas vão ser atendidas de novo, aquelas mães que foram atendidas vão ser atendidas de novo no projeto e vão buscar mais dez mães com seus filhos, e para dezembro o projeto já está para fazer o Natal, o Natal das mães e das crianças, e das crianças, filhos de mães presas, esse Natal a gente vai fazer no presídio, daí vamos fazer uma festa de Natal, se Deus quiser, para todas as mães, todas as mães e os filhos, vai dar bastante gente, vai dar uma coisa que dá bastante trabalho, mas é um assim, tu lava a alma, tu chega lá no final de tudo, é uma coisa maravilhosa, e a gente se sentir útil, porque nós, servidores públicos, nós, polícia, nós temos que buscar, é isso que eu te falei antes, segurança pública não se faz só, só com polícia repressiva, só com a polícia, isso é o final, isso é porque as outras coisas já não deram certo, então a gente tem buscado, a gente tem outras ideias, sabe, agora a Secretaria de Saúde, essa semana ainda, a colega visitou a Secretaria de Saúde, e para a gente cadastrar os colégios municipais, todos os colégios, porque para a universidade atender, todos os colégios municipais tem que estar cadastrados, a gente identificou que em determinado momento algum colégio não estava cadastrado, aquela criança não podia ser atendida pelo container, dos dentistas, porque não está, temos a intenção de trazer a oftalmologia, oftalma, sabe, também para ver os olhos, tem criança aqui, pode ser certeza, tem criança que precisa de óculos e não sabe que precisa de óculos, mas ela não enxerga, ela está na sala de aula e não enxerga, ela está conversando contigo e não enxerga, e ela não sabe disso, ela tem problema de visão, então, buscar oftalma, os palhaços da universidade, sabe, então eu vejo assim, o projeto inspira para mim, hoje, para mim, ele é um oxigênio, é uma das coisas que me resgata, muita coisa, muita coisa que a gente pensa como sociedade, como cidadão, e oportuniza, né, essa convivência entre os demais órgãos, integrando, é muita gente ajudando, sabe, é muita gente, a própria vara de execução, você não faz isso sem dinheiro, mas também não precisa muito de dinheiro, e aí a vara de execução, através do doutor Fábio, que é o juiz da vara de execução, e do Ranieri, que é o assessor dele, um grande amigo, camarada muito comprometido, a gente está procurando isso aí, então eu vejo assim, quando a gente começa esse caminho, já puxamos o, mais outras instituições para dentro, sabe, independente, isso não tem interesse, não tem interesse político, não tem interesse, não é, não é isso aí, sabe, as pessoas dizem, mas o que esse povo está fazendo, o que esse povo quer, não, a gente está trabalhando para trazer, junto com as demais órgãos, para trazer um pouco de alento, a esse povo tão sofrido, a gente sabe que, que as coisas não, não, não preside uma casa de detenção, tem muita dificuldade, né, a gente sabe que o número de presos é acima do permitido, é acima do ideal, tudo é difícil, o Estado enfrentando dificuldades, mas a gente sabe que com a participação das demais instituições, com essa colaboração, né, a gente vai conseguir levar nosso projeto, que hoje já está registrado em cartório, já é um projeto registrado em cartório, a gente sabe que esse projeto tem tudo para dar certo, e quem sabe amanhã, né, aposentado, a gente não consiga dedicar mais tempo, mais tempo, eu digo para o nosso projeto, né, porque é um dos sonhos que eu tenho, é dar andamento a esse projeto. É, o senhor, como idealizador desse projeto, do projeto Inspira, teve uma experiência muito gratificante, né, palavra de parabéns pelo projeto. Demais, eu agradeço. Então, para finalizar, existe algum canal de comunicação, onde o cidadão pode tirar dúvidas sobre a Polícia Federal, o site, o telefone, se o senhor puder repetir, por favor. É, o site é o site da Polícia Federal, né, joga lá a Polícia Federal, né, o site Polícia Federal, aparece lá, o telefone, tem o 3218 90 98 55, né, que é o telefone, vai dar direto no plantão, e tem o 3218 9000, que também dá direto no plantão, mas o 3218 90 98 é mais fácil, e a pessoa vai dizer o que ele deseja, ó, preciso de uma informação sobre polícia judiciária, o próprio plantão vai transferir para o nosso cartório, preciso de uma informação sobre passaporte, vai transferir, então, os telefones são bem acessíveis, né, e tem o plantão ali para atender, e a gente está à disposição, aberto também para críticas, né, a gente cresce com as críticas, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que buscar sempre melhorar, a gente busca, de todas as formas, prestar um bom atendimento, às vezes, né, às vezes acontece alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, às vezes um atendimento não saiu do jeito que a gente gostaria que tivesse acontecido, mas a gente, somos seres humanos, né, estamos passíveis todos de erros, né, de equívocos, mas eu acho que quando se tem, se é bem intencionado, quando se tem compromisso e amor pelo que está fazendo, eu acho que tem tudo para se fazer bem, e eu te falei antes, né, eu tenho 36 anos de polícia, e quando falo isso, quase que me emociono, né, eu fui agente de Polícia Federal por 21 anos, sou delegado há 15 anos, e a gente tem, pela Polícia Federal, pela Instituição Polícia Federal, um grande respeito e uma grande admiração, eu como servidor público, e a gente faz parte dessa história, e a gente faz parte dessa história, hoje a Polícia Federal, né, como instituição, recente saiu uma pesquisa aí, a Polícia Federal, os bombeiros, e mais uma instituição, seria a terceira instituição no, instituição de crédito, a gente sabe que muito disso se deve à Operação Lava Jato, né, e é verdade, um trabalho excepcional dos colegas, da instituição, mas a Polícia Federal não é, eu sempre tenho dito onde é que eu tenho ido, a Polícia Federal não é só a Operação Lava Jato, Polícia Federal, hoje a Lava Jato é uma das, é a operação mais importante da Polícia Federal, sim, é inegável, né, por todo o contexto que vocês, né, que a comunidade bem sabe disso, né, quem está nos assistindo sabe disso, mas a Polícia Federal já veio há muito tempo prestando um excepcional trabalho para a sociedade brasileira, e é esse o nosso compromisso, a Polícia Federal é uma Polícia de Estado, ela não é uma Polícia de Governo, a Polícia Federal, os governos passam, os governos passam, nós servidores passamos também, nós passamos, amanhã depois a gente aposenta, vem outros servidores, mas a Polícia Federal é uma Polícia de Estado, e o servidor, funcionário da Polícia Federal, o servidor da Polícia Federal, ele tem, ele tem sim, essa noção de responsabilidade, e da importância da Polícia Federal, para a sociedade brasileira, para a comunidade, para a sociedade gaúcha, e principalmente nós que estamos aqui na boca do monte, né, para a comunidade de Santa Maria, todos os servidores, nós somos todos os servidores, a gente tem o grupo GEPRED, que faz a prevenção ao uso de droga, temos o projeto Inspira, que é um braço, e a gente sempre está emmanado, né, nessa coisa de bem servir, às vezes, como eu disse, não é possível, mas não é por, não é por falta de vontade, não é por, às vezes é por, o cobertor, como diz o gaúcho, né, cobertor, às vezes se torna curto, agora mesmo com toda eleição, Olimpíada, chega de manhã ali, mas é gratificante, e eu agradeço a oportunidade, né, da Câmara de Vereadores, de vocês jornalistas, né, dessa oportunidade, de a gente trazer a palavra da Polícia Federal, e a gente está aberto, sempre que precisar da gente, sempre que precisar de uma informação, porque vocês têm um trabalho também, né, muito importante, eu digo, o jornalismo feito com responsabilidade, porque às vezes, né, às vezes a gente não tem noção do que a gente representa, ontem mesmo eu via, o jornalista, quando ele, quando ele fala, quando ele noticia, a verdade, as imagens que vocês transmitem, quando vocês noticiam a verdade, às vezes a gente não se valoriza, sabe, às vezes eu digo, às vezes a gente não se valoriza, uma notícia mal dada, seja de forma equivocada, ou seja de forma dolosa, com maldade, ela tem um poder muito grande de fazer a destruição, então vocês jornalistas, eu parabenizo vocês, a todos os jornalistas que trabalham aqui na Câmara de Vereadores, dos demais jornalistas da cidade, que têm tratado a Polícia Federal, com muito respeito, com muita lealdade, e por isso, eu acho que eu me, me aquerenciei tanto aqui em Santa Maria, e pretendo ficar por aqui, se Deus quiser, por mais os bons anos aí, se não como policial, já como cidadão aposentado. Então tá, a gente agradece a presença do delegado-chefe de Polícia aqui, da Polícia Federal de Santa Maria, Getúlio Vargas, muito obrigada. E essa foi mais uma edição do programa Câmara em Pauta, e até logo. Câmara em Pauta e Pauta e Pauta e Pauta e Pauta e Pauta e Pauta, Câmara em Pauta e Pauta e Pauta e Pauta e Pauta e Pauta. Legenda Adriana Zanotto